Ei JMSK, é a tropa de Canaã, porra Essa aqui não vai oferecer pros amigos de Canaã, porra Metedor de fogo, é que as novinhas gostam, porra Me atrevo a dizer que profissão eu tenho duas Nós rouba, nós trafica, nós é fã da aventura Tratar de AR-10, caralho, foi muita luta Pica na vagabunda e muita bala na viatura A tropa de Canaã se amarrar na aventura Pica na vagabunda e muita bala na viatura Fica na vagabunda e muita bala na viatura Mas passo ela faz psiu, pra subir na minha garota Na pista tô de fuzil, o irmão tado sai da rua Fica na vagabunda e muita bala na viatura Fica na vagabunda e muita bala na viatura Fica na vagabunda e muita bala na viatura Pica na vagabunda e muita bala na viatura Para de palhaçada e vem pra caçarra na vara Marta de bloco e camuflado e tu se amarra Igual de infinito olhando com cara de tralha Vamos pro be que já vai levantando a saia Jó, jó, cabuceta, jó, jó, cabuceta, jó, jó Cabuceta me chamando de seu marido Jó, jó, cabuceta, jó, jó, cabuceta, jó, jó Cabuceta me chamando de seu marido Ela gosta de fuder com nós porque o prazer é garantido Queda pro MSK porque é DJ de bandido Ela gosta de fuder com nós porque o prazer é garantido Queda pro MSK porque é DJ de bandido DJ do bandido, DJ do bandido, DJ do bandido, DJ do bandido Vocês pediram e tá aí porra, o brabo da putaria de MSK Fazendo barulho do caralho porra, aterrorizando a cidade porra O derrubar, o derrubar, o derrubar, o derrubar E pra se adaptar fazendo porra, o derrubar Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando Tá sarrando, tá sarrando Tá sarrando, tá sarrando Quando o PH seca, nós no YouTube fudeu